Vem cá, morre, morre, vem filho da noite, caraca ele não morre, morreu Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Boa, pessoal, Sancercásio Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi, tudo bom que vocês, tudo bom que vocês, ah, então tá bom Oi, aí, pessoal, aqui é a Miss Finguina Salve, galera, aqui em Fala sou eu, o Wii Fala aí, galera, beleza? Estão aqui E bom, galera, estamos aqui em mais uma série multiplayer, pessoal Faz muito, mas muito tempo que a gente não traz uma série multiplayer assim grande pra vocês, ok? Então a gente juntou um modpack que já é bastante conhecido, que é o Crazy Craft Ele já tá na terceira versão, que é a que a gente tá usando, né, que é a 3.0 Esse Crazy Craft, pra quem não conhece, é aquele lá, aquele modpack que tem hora de spawn Cara, tem um monte de mod loucão É muito legal esse modpack, é um dos que eu mais gosto Que o pessoal também gosta pra caramba E a gente também colocou mais alguns mods, né, galera? Uhum, tem muito mod agora com coisas tecnológicas, máquinas, essas coisas assim Além do coração e tal, vai ficar muito fixe Exatamente, e aí vocês devem estar se perguntando Por que que alguns participantes não estão aí gravando com a gente O Casual de Nerd, eles não quiseram participar da série, né? Eles preferiram não participar, não sei Uhum, o Pig, ele vai gravar outro horário E o Pok vai gravar outro horário também Acho que são esses que não estão participando, né? Sim, sim Ok Então, o nosso foco nessa série, galera, vai ser basicamente explorar esse modpack, beleza? Já que ele é muito, mas muito grande mesmo, ok? A visão de todo mundo vai estar sendo gravada, vai estar sendo postada no canal de cada um Tá todos os canais aí na descrição Na descrição, se inscrevam lá Se você não conhece o canal de um, vai lá, se inscreve Se você não conhece o canal de outro, vai lá, se inscreve E acompanha aí a visão de todo mundo, beleza? Porque tem tudo pra ser uma série muito épica E uma coisa que eu peço a vocês Se vocês estavam com muita saudade, muita vontade de ver uma série multiplayer, cara Entre vários youtubers aí que vocês gostam Deixa o seu like No vídeo de todo mundo, ok? Nesse primeiro episódio, no segundo Apoiem a série aí pra caramba Tá certo? Alguém tem uma coisa a dizer aí? Não Eu fiquei impressionado, assim, você falou de um jeito tão espontâneo Assim, tão bonito É, eu ia aplaudindo aqui, gente O que? É, até uma palma pra você aqui Palminha! Palminha! Nossa mãe! Que emoção, gente Tão bonitinho! Ai, não faz assim comigo Não está Ok, galera, então a gente vai se separar Eu espero ver vocês durante a série Todos vocês É, lógico que tu vai ser roubado muitas vezes, né? Eu gosto Você pisa uma vez na minha casa Eu viro o Arrow, cara Viro o Arrow Vem esse Arrow, velho Ele é inspirado, né? Eu tô vicioso em Arrow Ô, galera, olha aqui que engraçado Tem uma Lula com um Wolf na cabeça É muito bonito, não é de Google Meu Deus Nooo Tchau O Luiz eu acho que tinha que ser o primeiro a se retirar da cal Ok, eu vou me retirar, adeus Tchau, Luiz Pô, galera Mas é isso, a gente vai se separar Vamos cada um pra um canto Fazer a nossa casa E explorar os modos Beleza? Então, falou! Tchau! Ai, caí aqui! Não! Nossa, continua horrível! Essa é a tal da Mula Ae, destravou meu Minecraft Vai lá, toma aí, não! Caso também, meu Ótimo Tá, galera! E estamos aqui agora Sozinhos, alunes, solitários e bonitos! Por quê? Porque é óbvio que a gente tá bonito Olha, tem a galera aqui A galera tá toda aqui Eu já vou correr pra algum lugar Não sei, lá tem uma vila Olha, eu acho que é bom a gente ir pra lá, hein? Eu acho que é bom Sendo que eu acho que eu vi uma galera ali, hein? Queria falar Eita, caraca! Caraca! Tem um buracão já aqui, mano Enfim, galera Bem-vindos ao começo de uma série incrível Eu espero contar com o apoio de todos vocês, beleza? Eu vou começar aqui Indo ali na vila, velho Sendo, será que aqui na vila deve ser Eu acho que alguém já veio pra cá, mano Certeza que alguém veio pra cá, vai? Mas não importa Deixa eu pegar aqui madeira Ei, Bob! Por que você tava fazendo, Bob? Vamos lá Aê Tranquilinho Só pegando a madeira E caraca! O sol já tá se pondo, velho Caramba, mano Opa! Opa! Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Deixa eu dar uma olhada nesse livrinho aqui Pera aí Welcome to the old Ravacraft This mod is about making Não importa Caraca, galera Eu já tô ouvindo barulho Eu vou ver se eu me abrigo aqui Cadê? Não tem a casa do... Refero Ferreiro Eita! Olha o Luiz aqui Sai daqui, Luiz Filha da mãe Já pegou todos os pão dali, velho Sério isso, mano? Eita! Aqui tem pãozinho Vamos pegar aqui também Aê, tranquilinho Eu já vou ficar com bastante comida, galera Pra gente começar a pegar minério depois Fazer as primeiras coisas básicas aí Pra gente explorar os modpacks, beleza? Lembrando que eu não conheço nada ainda desses modpacks Não sei de absolutamente nada, beleza? Então, se vocês puderem me ajudar aí nos comentários Eu agradeço muito todos vocês, beleza? Enfim, galera Deixa eu ver aqui Eu quero fazer... Eita, caraca! Que que é isso aqui? What the fuck? What? Que isso? Curl sander Terra, sei lá o que Caraca, que bizarro, mano Essa vila é um pouco diferente Caraca, que vila grande, velho Tá, não importa Deixa eu ver aqui Caraca! Mano, curti pra caramba É do Crazy Craft esses biomas Olha isso Muito fera Tem uma fadinha aqui Não importa Deixa eu pegar aqui as coisas Vou pegar bastante coisa, galera Pra gente comer, beleza? Que eu não quero passar nem um pouquinho de fome Porque passar fome não é legal, né? Enfim, eu tô vendo o nome ali Gabriel Wolf O Wolf tá ali, né? Então vamos lá, galera Deixa eu ver... Oh, crafting table Oh, crafting table Agora... Ah, bom, velho Achei que você não ia pegar, né, minha filha? Aí ia ser complicado, né? Galera Ah, eu vou tá pegando aqui umas pedras Só pra gente fazer pelo menos uma espada E uma picareta, né? Pra ser mais sábado e tal Vou fazer um machadinho também Pra gente começar Aí, nossa, exploração Exploradérima, né? Lembrando, galera Que hoje tivemos mais dois vídeos aí no canal Então, se vocês perderam Confere aí que estão incríveis, beleza? Incríveis Mas, enfim Vamos lá fazer aqui a espadinha Pronto Já temos uma espada Uma picareta E eu vou fazer o machado também Vou aproveitar aqui também Já vamos fazer tudo Só pra ficar com as coisas básicas aqui, né? E depois eu vou ver se eu procuro alguma coisa aqui Pra fazer a minha primeira casa, né? Porque eu não tenho absolutamente nada Olha, tem uma batatinha aqui no chão Boa Cara, isso aqui parece obsídia, né? Bizarésimo Enfim Ahn... Deixa eu vir por aqui Vamos ver se a gente acha Cadê a galera que tava ali? Tinha uma galera aqui, velho Tinha uma galera aqui O ovo tava por aqui Mas não importa, galera Eu vou pra aquela montanha Que é um lugar alto Se eu não me engano Vou construir lá A nossa primeira casa Pelo menos Pelo menos a primeira casa Que eu digo Só pra gente ter uma base E tal Uma coisa do tipo, né? Vamos aqui primeiro Pegar essas madeirinhas Porque querendo ou não A madeirinha vai ser essencial Pra nossa vida, né galera? Vem cá Boa Começo de série É sempre assim, né? Um pouquinho meio Meio que chatinho Porque a gente Querendo ou não Não tem nenhum tipo de item Beleza? Então A gente vai tendo que fazer Tudo assim nas manhas Tranquilinho Vamos lá Boa Eu acho que eu já peguei Bastante madeira, né? Eu vou pegar só mais uma árvore Só pra não ficar com aquela Frescura lá em cima A gente tem que descer aqui E pegar árvore Tudo de novo, né? Deixa eu ver Tá todo mundo aqui Gabriel, Miss Pinguina O Ítalo O Filo e Sezende, né? Tá Deixa eu dar uma olhada aqui E tem Eita Passou Passou uma coisa aqui Passou uma coisa aqui, velho Que que é isso aqui? Mano, eu fico passando alguma coisa aqui Eu não tô cego, velho Sério isso? Sério isso que sumiu? Vocês viram? Tá, galera Não vou ficar por aqui, velho Não vou ficar por aqui Eu vou ir ali Pelo menos tentar minha Sendo que era bom Ficar naquela vila, né, velho É bom Que que é isso aqui? Opa Achei E aí? E aí? Tudo bem com você? Você não bate, não? É Eu vou matar ele Porque vai que ele dropa alguma coisa, né? Vem cá Vem cá Morre Morre Vem, filha da mãe Caraca, ele não morre Morreu Que que é isso aqui? Tá, infelizmente Ele não dropou Nada, né? Caraca Deixa eu ver como fica esse bichinho aqui Peraí, não buga Meu Deus Ele tá bugado na terra, velho O bicho entra debaixo da terra Enfim, galera Eu acho que eu vou ficar aqui por essa vila mesmo Pelo menos hoje, né? Essa noite que eu vou passar por essa vila Mas Nos próximos episódios A gente já vai ter Um objetivo claro, né? Eu quero estar mostrando aqui pra vocês os mods Olha isso Temos 89 mods, né? 89 mods Não 89 páginas de modpacks Ou seja Tem muito Muito Mod pra gente explorar Beleza? Lembrando que temos aí o Water Spawn Temos o Crazy Craft Que é o foco principal da série, né? Mas eu tenho que estudar muito ainda Sobre esses modpacks Como eu falei Eu não conheço basicamente Nada deles Beleza? Então galera Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu vou ficar por essa vila aqui mesmo Foi só pra apresentar mesmo O começo dessa série pra vocês Lembrando Que eu quero que vocês ajudem Beleza? Vamos ajudar Vamos tentar chegar a mil likes aí Mil likes não Vamos tentar passar de mil likes Que a gente consegue, beleza? Chegar a dois mil likes Dois mil likes Eita, pega Eita, caraca Dois mil likes seria bom, hein, galera? Imagine Se a gente pegar os dois mil likes Então Eu peço ajuda de vocês Vamos lá Dê um like no vídeo pra ajudar Basicamente é isso Eu vou ficar aqui por dentro Sendo que não tá perigoso aqui fora, né? Porém, melhor se prevenir Do que se remediar Sem remediar Enfim, galera Eu acho que basicamente é isso Um abraço Basicamente é isso Um abraço E Falou Sério Bebe Vai cantar assim Vem cá Meu Eu só tô com coisa ruim Eu só peguei bolo Planta Ah, sério isso? Sério isso? Sério o que? Eu ouvi o barulhinho Do foguete O que o barulhinho? Nove estrave Esse é o aqui Ah, não Tchau E aí E aí